Olá, como vai você? Eu espero que bem. Eu tô ótima, sou do nascimento do canal Plantas da Azulmira. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você o que eu tô fazendo aqui. Tô colocando pedrinhas, essas pedrinhas brancas nos meus vasinhos. Eu fiz bastante replante, então agora tá aparecendo, eu vou ver se eu mostro pra vocês aqui, tá aparecendo aquele mosquitinho preto. Se não me engano, é ele que se chama fungos guinates. Então, eu tô colocando a pedrinha porque a pedrinha impede que ele coloque o ovo aqui, ó, no substrato. Ele gosta de ficar na parte úmida, é aí que ele coloca o ovo e depois a larva que vai comer, vai se alimentar aí com a nossa suculenta, né? Me parece que com a raiz da suculenta. Então, se a gente deixar essa superfície sempre seca, impede que o bichinho coloque o ovo aí e prolifere aí comendo as nossas plantas, né? Então, vou lá, vou mostrar pra você, vou responder mais uma perguntinha que às vezes as pessoas me perguntam a respeito do vaso, das pedrinhas. E se você quiser, deixa o comentário, a gente conversa, tá? Vai esclarecendo aí. Então, acabei de colocar nessa daqui, tem algumas outras ali na frente, mas é uma coisa que é bem delicada de fazer, porque tem que fazer uma por uma. Aqui tem sol, tá queimando a minha cara. Então, vou continuar pegando umas e outras e vou levantar e a gente replanta. Aliás, replanta não, ó. A gente... coloca a pedrinha juntas e a gente conversa, tá bom? Vamos lá? Deixa um joinha aí pra mim, um joinha, um comentário, se inscreva se você ainda não for inscrito ou inscrita, tá bom? Faz esse favor pra mim. Eu quero mandar um beijo pra Josibel. Ela me pediu pra mandar beijo pra ela, então um beijo Josibel e um beijo pra você que tá vendo o vídeo. Aí, essa daqui já tá com pedrinha, eu já coloquei uns tempos atrás, quando eu replantei. Mas olha o tanto que a minha linda tá linda de novo. As folhas... Não sei se você segue o canal, mas eu mexi nela pra tentar fazer muda. Então, ela perdeu bastante folha. Ai, fico com medo de puxar e acabar arrancando. Acho que eu vou é deixar pra lá, porque é uma folha dura danada. Depois que eu tiver mais mola, eu arranco. Senão, eu vou machucar ela, né? Tá tão linda. Eu queria te mostrar o tanto que a minha lauí já tá lindona de novo. Se recuperou completamente. As folhas que eu fiquei mexendo, ó, estão aqui embaixo. Já estão secas, ela já brotou de novo. E tá vindo aqui uma haste floral. Daquelas que eu cortei, só consegui fazer duas mudinhas. E assim mesmo, uma das mudinhas foi abortada. Ela é bem fresquinha mesmo pra fazer muda. Então, tá aqui a minha lauí. Lindona, poderosona. Depois eu pego ela, só ela, e tento arrancar essas folhas com bastante carinho. Gravando vídeo assim, eu não vou conseguir. Queria te mostrar o guinatis. Ó, tá aqui. Ele tá sobrevoando aqui. Então, já tá nesses vasos. Então, ó, ele passou aqui. Eu vou colocar as pedrinhas e depois eu vou borrifar o butox pra matar as larvinhas, o que tiver por aí. E aí fica com a pedrinha. Já impede que outros, opa, que outra fêmea, ou sei lá, eu quem, se é... Vai ver, nem tem a mamãe e o papai, né? Mas, enfim, pra impedir que o outro adulto venha colocar os filhotes aqui. Essa aqui é a minha handdrops. Tá pequenininha, mas eu replantei agora recente. E coloquei torta de mamona. Vamos ver se ela vai gostar. Geralmente as suculentas gostam. Uma lindezinha, né? Colocar ela lá. Agora essa pessoinha. Coisa mais linda. Sonhei com essa menininha por muito tempo, viu? Fiquei esperando até que apareça uma oportunidade de ter a minha Pedra da Lua. Aí quando eu comprei, as pessoas já me falaram aí no comentário. Cuidado com a água. Cuidado com a água. Então eu tô tendo o maior cuidado aqui. Eu só reguei ela uma vez. Tá passando um avião aí. Queria que não interferisse. Eu só reguei ela uma vez desde que eu comprei. E eu acho que já tem um mês ou quase isso. Acho que tá na hora de regar de novo. Mas eu tô esperando porque a gente replanta, né? Machuca a raiz. A planta acho que já fica meio estressada também. Então eu tô tendo bastante cuidado pra não perder. Porque eu fiquei muito tempo querendo. Ela não é uma planta cara, né? Assim, não é das mais baratinhas. Mas não é uma planta cara. Exótica, rara, nada disso. Mas nunca dava certo de comprar. Cheguei assim já a pegar ela na mão. E daí a pouco vem alguém e fala Não, não, é minha. Eu tive que deixar. Tá linda, né? Coiduxa. Então essa daqui. E essa daqui. Essa também é nova. Replantei agora recente. E tô... Cuidando com o carinho pra não dar nada errado. Vou colocar pedrinha também. Pelo mesmo motivo. Vai impedir que o Gnatis venha morar aqui. Aí, pras pessoas que perguntam sobre... A pedrinha não impede que o broto cresça. A pedrinha não impede a formação dos brotos. Não impede não, tá? A planta sempre dá um jeito. Aqui... Bom, pelo menos aqui. Eu não tenho visto, assim, perder broto por conta das pedras. Porque eles vêm no caule, né? Eles vão meio contornando a sainha aí. Pra eles saírem daqui de baixo, de qualquer forma, não é fácil, né? E eles dão jeito. Então eles vão dando um jeito aí. A vida é terrível. Olha que lindo. A vida sempre dá um jeito. A verdade é essa. Não é linda? Fica linda com a pedrinha, né? Pena que depois a pedrinha encarde. Eu tenho umas aqui já encardidas. Mas continua lá. Essa daqui... É a fonte de alguma coisa que eu tô lembrando. Também comprei agora recente. E eu já vi o mosquitinho zanzando aqui em cima, sabe? Então... Hora de cuidar. Ó, acabou de passar aqui em cima. Ó. Tá vendo ele? Não pode dar trégua. Porque não tem tanto tempo assim que essa planta tá aqui. Ó o Deus. Passou um avião e eu nem percebi. Eu já tô acostumada com o barulho. Não tem tanto tempo que eu plantei essas plantas. E já tô vendo mosquito pra todo lado. Então tem que dar um jeito de... Desalojar esses chapinhas. Na escola, a gente aprende que esses parasitas, essas coisas que acompanham a gente aí, rato, barato. E por conseguinte, até esses mosquitos, a gente precisa entender do que que eles vivem, né? Eles falam que é o A-A-A, água, alimento e abrigo. Onde eles moram, o que que eles comem, né? Se a gente descobre essas coisas fica fácil. Porque se tirar um A-A desses desequilibra o abrigo aí dos moços e eles vão embora, né? E aí não precisa nem usar veneno. Bonita ela também, né? Colocar ela na prateleira e vou pegar outra. A minha colula, que tá um xodosinho. Jesus, mais um avião. Seu gente queira. Seu gente queira. Seu gente queira. Tá vendo um guinatinho por aqui? Que bicho atrevido. O que ele tá querendo, já, já. Olha aí a minha linda loura, loura lula, minha linda lula. Plantadinha, adubada e com pedrinha. Chique demais. A upalina, upalina tá mirrada, tá pequena. Mas eu decapitei ela, porque ela tava ficando pescoçuda. E com a folha pequena. Aí eu cortei a perninha. Mas acho que ela já enraizou, tá bem firme aqui. Agora é esperar, né? Porque ela tá adubada, tá com substrato legal. Esperar ela se desenvolver e ficar bonitona. Agora eu coloco esse negócio aqui, essas pedrinhas. E vai dar tudo certo, né? Tá? Um chuchuzinho? Que linda! Essa é a Blue Mist. Tô vendo que ela tá com coxonilha. Tudo bem. Quando eu passar a botóquia, já resolve tudo. Né? Dá uma vontade de cutucar. Ah, eu tenho um palito de churrasco, eu sempre dou uma volta aqui e fico cutucando. Se eu achar a coxonilha, eu já vou cutucar e tirar. Não tô com paciência, mas que linda. Essa também tava meio feiosa. Eu decarquei. Aí coloquei adubo, coloquei substrato novo. Agora o mínimo que eu quero é ela bonita. Replantei bastante planta. Peguei o rabo de rato ontem pra replantar. E ele me deu uma surra, me espetou toda. Deixei pra lá, porque a planta ainda tá bonita. E eu não vou ficar me machucando mais, não. Depois eu mudo. Ano que vem. A planta tá bonita, então sinal que o substrato tá bom. Então tá. Vou achar uma flor e vou te falar tchau. O vídeo já ficou enorme. Não sei se eu falei. Essa é Blue Mist. Vou te falar tchau nessa, porque ela tem flor. E precisa de pedrinha. É a falcaia tigrina. Eu trouxe ela aqui pra prateleira. Eu replantei. Tudo direitinho. Mas eu achei que ela lá no sol tava sofrendo muito. Aqui na prateleira tem lugar de sol. Mas não é tanto sol como elas tomam lá embaixo. Tem alguns que sofrem demais. Então eu agradeço a você que viveu até aqui. Muito obrigada. Ah, tem uma coisa. Vocês que veem os vídeos, que veem minhas amigas, que veem todos os vídeos. Tem algumas que perguntam sobre a cirurgia. A cirurgia tá em andamento. Tá agendada agora pro dia 13 às 8 da manhã. Mas não precisa ficar preocupada, porque eu tô bem. Tá bom? Essa cirurgia é só um... É alguma coisa que eu já tava meio esperando, mas não é nada sério. Tá bom? Tem relação com a mama. Depois eu vou explicar pra vocês melhor. Depois que tudo já tiver concretizado. Que eu já tiver um resultado mais certinho. Tá bom? Olha quantas flores ela deu. Ficou linda. Mas o vegetal não tava tão bonito. Ela tava maior, viu? Tirei muda pra uma amiga um dia desses. Mas então vou te agradecer. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Muito obrigada. Continue aí se cuidando. Continue acreditando. Deus está conosco. E Deus não é um brinquedo. Deus é muito sério. Eu acredito muito em Deus. E acredito que Ele caminha conosco e não nos abandona. Jamais. Tá? Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijo. E até lá. Tchau.